Fala pessoal, seja todo mundo bem-vindo. Estamos aqui hoje a bordo de um Toyota Yaris 1.5 modelo 2024 para explicar sobre o novo câmbio que está saindo nele, o câmbio CVT, que substituiu o antigo câmbio automático da linha Toyota. Vamos lá, nesse vídeo eu vou estar explicando como utilizar ele, o que significa as letras, como funciona o freio e motor dele. Seja bem-vindo, eu sou um mecânico parceiro, esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica do YouTube. Vamos lá? Eu vou começando aqui pelo significado das letras, que seria o conhecimento básico sobre ele. Depois vamos falar sobre o freio e motor. A letra P significa parque, ou seja, quando você está com o carro parado, certo? Você deve deixar no P, lá no câmbio ele engata uma trava de segurança no câmbio, caso o veículo venha soltar o freio de mão, ele para na trava. Você deve sempre puxar o freio de mão primeiro e depois colocar no P, correto? Depois vem a letra R, que seria o Ré, certo? A letra R, certo? Seria a marcha Ré. Depois você vem aqui para o neutro. O que é o neutro? Seria o ponto morto de um carro manual, certo? Está no neutro, o motor funciona e fica parado. Só lembrando de um detalhe, no painel dele você vai sempre observar, quando você mexe no câmbio a letra muda ali, olha lá. Coloquei no R, coloquei no N, coloquei no D, certo? Vai estar mudando ali, indicando para você ali também. Vamos lá? Continuando aqui, nós paramos aqui no neutro, certo? Que seria o ponto morto, o motor funciona, o carro fica parado, certo? Daí para isso que é a função do neutro. Aqui você já entrou em D. D significa drive, seria conduzir para a frente, certo? Ele vai sempre, a tendência dele aqui é sempre baixar a rotação do motor, certo? E aumentar a velocidade. Ele vai sempre jogar uma marcha acima, como se fosse, estivesse no carro de primeiro e já ia colocando segunda, terceira, quarta e quinta. Vale lembrar, o que é uma transmissão CVT? Já ia me esquecendo, esse modelo de transmissão CVT é um modelo de transmissão de variação contínua, não tem engrenagem, tem uma correia lá dentro dele e aí trabalha com pressão de óleo, mudando o tamanho das polias. Isso faz com que o veículo não tenha aqueles trancos entre as trocas de marcha. Ele flua suavemente, da primeira até a última marcha. Vamos falar assim, marcha infinita, certo? Transmissão de variação contínua. Aqui você está em D, ou seja, você vai acelerando, ele vai ganhando velocidade e baixando a rotação do motor. Quando você pega uma condução que você quer freio motor, você já tem que jogar para o modo, aqui seria o modo manual, está vendo que tem um M e mais e menos? No painel vai te aparecer qual marcha está. No caso, eu estou com o carro parado, motor desligado, apareceu um de primeira marcha, entendeu? Aqui eu já coloquei, por exemplo, eu vou descer uma serra, estou indo para o Batuba, a praia dos mineiros e o pessoal de São Paulo e mineiro vai muito para lá. Eu vou jogar aqui no M, certo? Para cima eu vou subir marcha. Por exemplo, estou de primeira, ele vai jogar segunda, terceira, quarta, quinta, como se fossem as marchas, mas é claro, esse campo não tem marcha, é a transmissão de variação contínua. Ele ia variar por linha, simulando uma primeira, segunda, terceira marcha. Por exemplo, quero descer freio motor, estou lá de quartas, ponhamos, joguei para cá, apareceu o quarto, eu vou reduzir para terceira, menos, segunda, menos, até primeira, é claro, primeira a gente quase não utiliza. Joguei ele de segunda, opa, vou descer no freio motor, seria um modo esportivo também aí, aí o carro vai trabalhar o freio motor, certo? E você utiliza menos o freio de pé, entendeu? Isso traz economia de combustível, certo? Além de segurança. Quando você ver na estrada, use freio motor, você vai fazer isso. Claro que o painel andando aí a 60, 80 por hora, vai te indicar ali segunda, terceira marcha, entendeu? Beleza? Então, pessoal, é um câimbo excelente, esse câimbo saiu na linha Honda em 2004, no Honda Fit, entendeu? É um câimbo aí, vamos falar assim, sensacional, dá pouquíssimo problema, certo? Então, lembrando aí, vai utilizar freio motor, bate a alavanca para a esquerda, para baixo você desce e marcha, certo? Reduz de quarta, terceira, segunda e para cima você sobe e marcha, beleza? Fica a dica aí para vocês, certo? E aqui é o drive, você tem que lembrar que se tirou o pé do acelerador, ele sempre vai subir e marcha, entendeu? E é um câimbo nota 10, é um câimbo excelente. Qual que é a vantagem dele comparando com o Etios antigo? O Etios antigo era 4 marchas, certo? Você pegava a quarta dele, dava muito final, já esse aqui não é um câimbo muito suave, se você roda nele, você não sente troca de marcha nenhuma, beleza? Eu vou ficando por aqui, a linha Toyota desse modelo não sai com o botão na frente da alavanca, você vai pegar outros carros aí que tem um botão de trava aqui na frente da alavanca também, esse modelo que não tem, ele só sai do pé quando você pisa no freio, galera, se você não pisar no freio, ele não sai, beleza? Quando você vai guinchar o carro e a bateria, tem que arrancar essa tampinha, tem vídeo explicando aí. Vou ficando por aqui, espero ter tirado um pouco das dúvidas de vocês aí, deixe seu like, assista nosso vídeo aí sobre mecânica de automóveis, grande abraço, valeu!